Ok, eu sou Arame, estou aqui há 47 dias acampado, ajudando esse casal de Pai da Lua e seu filhotinho voem para a natureza em paz e de continuação à espécie. Vou dar uma olhadinha nele como está. Está com 17 dias hoje. Estou dormindo. Vou passar a mão na ave velha, já é minha amiga, já. O filhotinho já está tendo o mesmo comportamento que a ave, só é mais brabinho, vai embeliscar, quer ver? Nossa coisa mais linda. A sobrancelha dele já está ficando eriçada também, igual a da ave adulta. Todo metidinho. Olha que boquinha pequenininha. Muito lindinha. Deixa eles aí agora que... Olha o olhão dele. Deixa eles estar aqui agora. Tchau galerinha. Deixa eles curtir o banho de sol deles agora. Vou dormir aquele soninho. Acho que nós eles estão rasos aqui. Acho que nós eles estão rasos aqui. Tchau. 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 Tchau.